Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de Far Cry 6 Beleza? A gente vai fazer esta missão que se chama Episódio da Garrafa, beleza? Hoje o Davi Luiz tá ali, mas ele tá concentrado nos videozinhos dele, ele falou que não quer aparecer Vamos respeitar, né? Enfim, vamos nessa, a gente tem que conversar aqui com o Bicho Opa! É o Dali! Vamos nessa Máximas matanças, morreu, porra A Rádio Libertar morreu A gente era a boca da revolução A boca, a boca Bem louco, Cheba E quem sabe o que é pior? Essa garrafa tá vazia Não é uma bosta Nós temos um encontro marcado com umas cerveças E as amigas dessas cerveças Depois, a família e as primas Todas as cerveças dessa ilha de merda Tem um plano Tem uns soldados aqui Eles têm birita Mas eles, eles, eles não precisam dela Não como nós Liberta as cervejas, Dani! Beleza Só isso? Então, vambora Porra! Prepara seu fígado Vamos dar um castigo naquele carinha Tá, vamos primeiro trocar essa arma A terceira arma, na verdade, aqui Vamos trocar pelo arco de novo Acho que eu não vou precisar queimar ninguém, né? Pelo menos Agora, não Vamos nos equipar E vamos nessa Ok É ali mesmo que a gente precisa ir Como vai? Oi Eu estou ótimo Tinha mais um cara ali, velho Vamos dar uma olhada por aqui também Ver se a gente consegue dar a volta, de repente Ou só subir aqui no telhado já ajuda Só esses três? Vai, você está mais equilíbrio Um corte Pelo menos direitos Auticidade dos Jarentes Este grupo vai vencer O que é uma necessidade de protestos em ar A evolução do seu pai foi a última revolução Então, quando virem um protesto O Jarentes Estabem ressonar O que é que é o que é o que é o que é o que é passado Do lugar do seu ciente Não há mais necessidade de erguermos Nosso fomem Agora é hora de arregatá-las De trabalhar Aguentem Só isso aqui Ok Agora vamos pegar todas essas flechas Que a gente gastou E vamos pegar as biritas Pegar biritas Aproveitar pegar os remédios Aqui Tem mais algumas biritas E vamos retornar Parar com o bicho Coitado do bicho Deve estar Bem louco já Vamos nessa onde? Estamos para onde? Oi Outro caindo lá Barrendo Até que essa música tem direitos autorais Nossa, eles estão em cima do andame, velho Tá Agora está batendo Está batendo com força Danie Ouviu isso? Música Vem Danie Vem aonde? Música 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 lá De lá Nossa senhora Da igreja Vamos nos curar aqui Aqui não dá para ver Entrar Mas e o que eu tenho que fazer? Dança Na igreja Na igreja Era aqui E aí galera E aí Tem pedido? Sim Dá para você tocar isso? Vai animar meu amigo Certeza Dale Hum Cadê o Não pode tocar Essa música Vem direitos autorais Vem beber comigo Beba com o bicho Mais um golinho Nossa Bem melhor Bicho Cadê você seu cabelo de abacaxi desgraçado? Não me larga assim aqui Que isso cara Telefone Dani Oh Cadê você cara? Ah Dani Bicho Você não come merda Cadê você? Dani Tem um puta cachorrão aqui Isso é uma vaca? De onde você tirou uma vaca? Ele é bonzinho Ele adora Me beijar Fica onde você está Eu vou até aí Para, para Coisa feia Uma vaca Eu vi Algumas Fazendas a oeste De segunda Tá Para lá Tem um carro Atrás aqui Ali Vamos pegar esse remédio aqui Que talvez a gente precise Credo, cara Você voltou Você voltou Aí Como você entrou Para a guerrilha Hã? Quê? Tipo Pela liberdade A Clara te passou um teste É, Bicho Ela faz a gente levantar Sei lá Quatro da manhã E fazer flexões Quê? É Mil Se você parar O tal do Juan Arranca seus cabelos E te dá uma surra E se você vomitar Te botam para fazer umas contas Vem? Obrigada Fazer contas? Mentira Mentira Você está me sacaneando Puta mentira Desde quando você quer ser guerrilheiro? Deixa para lá Esquece Objetivo concluído Que? Não consigo olhar para os nossos Agora estou muito zoado Perfeito Como eu Ok Vou puxar todos os altidões Cara, são 700 Capaz que é para fazer tudo isso 792 Beleza Agora sim foi tudo Sério? Quantos você fez? Tipo Um 100 Eu acho Boa Bebê? Dani Preciso ouvir A voz deles Preciso de máximas matanças Agora Preciso que a cidade inteira ouça Então Então Bicho Meu camarada Acho que está na hora de mergulhar na onda dos guerrilheiros Me segue Tá, vamos nessa Vem a Bicho Seu maluco Bíbado Vai entrar no escritório dos Dos caras Como é que eu vou entrar ali? Como é que eu vou entrar ali? Cara, como que eu vou entrar lá? Ah, por cima Acho que é por cima Será que é por aqui? Agora eu já não sei se é por aqui ou não Só tem algumas coisas Peças Tá, é bem provável que não seja por aqui Ué, cara Por onde que eu entro? Bota pra tocar aí, Bicho É agora que segunda vai dançar Pela liberdade E aqui Vamos ler isto Mais fogo Tá, vamos tacar bala Então é isso Caraca, será que está certo isso? Somos vivos! Dani Não tem como baixar essa merda Tô tentando me concentrar Carrega Toma! Tá, falta só mais um pouquinho Foi Isso Ouve só isso Maravilha Galinha Paolo Que saudade Melhor Melhor a gente Essa cidade já deu pra mim Então Vamos dar no pé Vamos dar o pé Pena que não dá pra gente mostrar as músicas, né? Senão O YouTube Porta nós Porta nas cabeças Mas Enfim Vamos nessa Vai rolar um cutscene? Acho que sim Acho Que sim Não é justo, cara Tem razão Não é? Mas o que é? Você É, você Olha pra você Olha só você Quando você quer uma coisa Você simplesmente faz As pessoas me olham E pensam Perdedor Elas veem você E falam Uau Joia de Yara Não é isso que o povo vê Mentira É sim Não Eles veem isso Só isso Mas por mim tudo bem É claro Porque você é foda Sabe Antes da Libertar Eu tinha dois melhores amigos Que nem você Alita brincava que a gente não passava de números pro resto de Yara Eu fui o órfão sortudo número 13 na escola dos perdidos de esperança Depois Foi o cadete 2683 E depois Recruta 0418 Pra reconstruir o paraíso do castilho Quando Alita morreu Ela me chamou de sortudo Mas o idiota aqui pensou Se ainda é só um número, Dani Não é ninguém Mas não prestei atenção Ela sabia muito bem que eu tinha a chance de ser alguém Ela me disse pra não desperdiçar isso Pra agir O povo vê o que quer ver Eu não sou um número Eu não sou a porra de uma arma Eu sou um guerrilheiro Que nem você Eu uso isso E você Usa isso aí Verdade Profundo, né? Eu poderia ser um pistoleiro de estilo Profundo Ok Olha essa cena Lindona, né? Operação concluída Fundo da garrafa Temos uma missão lá Temos algumas coisas aqui Ah não, Dani Não consegue pular aqui, cara Vamos ver se vai ter alguma ligação Olha lá Sabia Como estão as coisas aí Vejamos O Paolo se foi O Bicho só sabe chorar E a Thalia tá Um caos da porra Acho que tá na hora de encarar a realidade, Dani Máximas matanças já era há muito tempo Eu vou voltar lá pro acampamento Falar com a Thalia Não desiste deles ainda, claro Você decide, Dani Ok Bom, a gente vai voltar pra lá Mas a gente vai voltar no próximo episódio Pra conversar com a Thalia Ver se ela Ela se alia a nós Pelo menos o resto De Maxas Máximas Matanzas Ok Palavras de chumbo Veja como Thalia Está na casa Máximas Então é isso, galera A gente vai fazer isso aqui no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis